Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e Minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Acaso não sabes? Eu sou demaculada Acaso não sabes? Tenho uma divulgada Só que já foi órfão, sabe o valor do amor de mãe Só que já foi órfão, sabe o valor do amor de mãe Amém 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 Amém